Pessoal, vocês têm acompanhado a minha luta para que a gente consiga reverter a resolução 487 do CNJ, que acaba com os hospitais psiquiátricos de custódia e que ao longo de um ano solta criminosos inimputáveis, muitos deles que cometeram crimes gravíssimos, que matam os próprios pais, irmãos, filhos, que cometeram estupro, canibalismo, enfim, crimes dos mais bárbaros, cerca de 5.800 criminosos inimputáveis vão ser tratados ao longo desse ano e vão ser soltos para receberem tratamento no SUS. A maior parte deles é um tratamento ambulatorial, ou seja, eles vão fazer um tratamento em liberdade. E vocês, assim, gente, eu peço desculpas por estar sendo muito repetitivo e batendo muito nessa pauta. Primeiro, porque é uma pauta que é uma luta grande e contínua, né? Não é uma luta que eu vou conseguir, que a gente vai conseguir uma vitória amanhã e vai resolver esse problema. Não, é um processo longo, demorado, trabalhoso, para que a gente consiga eventualmente reverter essa medida. Então, eu preciso falar, eu preciso batalhar e eu preciso informar, tenho o dever de informar a todos vocês, porque se eu estiver trabalhando só de bastidores nessa questão, primeiro que eu preciso da ajuda de vocês. E segundo, que ainda que eu não precisasse da ajuda de vocês, eu preciso prestar contos em relação ao meu trabalho. E se vocês não verem ou eu não falar todo esse trabalho de bastidor que eu tenho feito, vai parecer para vocês que eu não estou trabalhando, né? Então, eu preciso, eu tenho o dever de ofício até, de informar vocês. Mas, enfim, estou nessa luta aí, né, para reverter essa resolução do CNJ, que solta 5.800 criminosos inimputáveis aí para serem tratados no SUS e acaba com novas internações, ou seja, novas medidas de segurança, né, novos crimes que ocorrerem com inimputáveis. A gente teve recentemente um caso, acho que de um procurador que agrediu, né, muito violentamente, foi até denunciado por tentativa de homicídio, de tão violento que foi a sua atitude. Ele tinha sido denunciado, né, por essa agressão, por tentativa de homicídio e apresentou um laudo, né, que demonstra que ele é esquizofrênico e, portanto, pedindo, né, para que em vez dele ser condenado como um criminoso comum, né, que ele seja tratado como um inimputável, como uma pessoa que, à época dos fatos e mesmo hoje em dia, não tem a consciência ou a capacidade de saber que está cometendo um crime. Muito bem, esse sujeito que cometeu esse crime bárbaro, ele não pode cumprir medidas de segurança, ou seja, ele não pode ser internado no hospital psiquiátrico de custódia, separado da sociedade, apartado da sociedade, para receber esse tratamento psiquiátrico. Ele vai ser encaminhado para o SUS graças a essa resolução do CNJ, que mais e mais casos vão continuar acontecendo, porque, né, o CNJ está basicamente obrigando todos os estados a cumprirem essa medida e todo o judiciário a enviar, né, esses criminosos para o tratamento em regra ambulatorial no SUS, né. Então, o que nós decidimos fazer, né? Já que o Congresso Nacional tem se acovardado, né, frente a uma usurpação da sua prerrogativa de legislar, porque a resolução do CNJ, como eu já disse várias vezes, ela atropela a legislação que o Congresso Nacional aprovou, a lei penal é o que mais demanda, né, junto com emendas à Constituição, debate na sociedade. Por quê? Porque é muito grave você determinar que uma pessoa vai perder a sua liberdade. Por isso que é tão importante que essa lei siga o procedimento legislativo, né, e que o Congresso Nacional não seja atropelado. Porque a gente corre o risco, né, daquilo, daquele risco já preconizado pelo Montesquieu, pelo Barão de Montesquieu, no livro do Espírito das Leis, né, em que ele coloca, primeiro, que o poder de julgar é o poder mais terrível de todos, né, você determinar o destino de uma pessoa, né, o poder mais terrível de todos, descrito pelo Montesquieu. Mas, além disso, você determinar a lei que você mesmo vai julgar é basicamente você acabar com a tripartição do poder, é basicamente você abrir mão de valores democráticos e republicanos pra você entrar, sair do império da lei pra entrar no império do arbítrio, na arbitrariedade, na ditadura, né. Então, o Congresso, ele não tem sido corajoso, né, principalmente por muito do trabalho dos deputados de esquerda, dos deputados do governo, dos deputados petistas, que tem obstruído e que tem atrapalhado a votação, que a gente já demonstrou que tem maioria, né, pra aprovar o meu PDL, que susta essa resolução do CNJ, mas eu tenho a percepção de que o Congresso Nacional, mesmo que a gente aprove em comissão, em futuras votações, os presidentes das casas não vão pautar e não vão querer comprar essa briga com o CNJ. Por isso, eu consegui convencer o meu partido e nós vamos ingressar, nós já ingressamos, aliás, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, né. Uma DPF, ela tem uma função muito semelhante à de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, né, de decretar a inconstitucionalidade de um ato, né. E essa resolução do CNJ, sem dúvida nenhuma, é um ato inconstitucional, é um ato que viola a preceito fundamental da Constituição, né, por violar a separação de poderes, por violar o princípio da legalidade, né, e por aí vai. Eu tenho diversas críticas a diversas decisões do Supremo Tribunal Federal, e sei que a sociedade também tem uma imagem ruim do Congresso Nacional, tem uma imagem ruim do Supremo Tribunal Federal, tem uma imagem ruim de vários ministros do Supremo Tribunal Federal, assim como tem uma imagem ruim de vários deputados e de vários senadores. Mas, eu, ingressando numa ação do Supremo Tribunal Federal, preciso, tenho o dever de expor as razões dessa ação que nós entramos no Supremo para reverter essa medida do Conselho Nacional de Justiça. Sim, vou sentar, vou conversar com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que me receberem, né, vou marcar conversa com todos eles para fazer o trabalho de convencimento. E eu tenho tido o apoio, né, por exemplo, do secretário de Segurança do Estado de São Paulo, o secretário de RIT, né, ou o doutor Sarrugo, que é o procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo, também já demonstrou, né, apoio à reversão dessa resolução no CNJ, o governador Tarcísio de Freitas também, é a mesma coisa, outros governadores e outros secretários que eu tenho conversado, exatamente a mesma coisa, em que todos os estados são unânimos em dizer que não dá para implementar essa resolução no CNJ, nenhum Estado tem estrutura do SUS, né, ou mesmo estrutura de segurança capaz de fazer o monitoramento de todos esses criminosos inimputáveis caso eles sejam soltos nos hospitais psiquiátricos de custódia. Então, eu preciso levar isso para todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e eu vou fazer isso porque é o meu trabalho e eu tenho que ser pragmático. Ah, vai sentar com tal ministro, vai ter que tirar foto, tal ministro pode queimar filme, não sei o quê. Porque, gente, não quero saber, o que eu quero saber é de dar resultado na ponta, de reverter essa decisão do CNJ, que se de fato foi revertida, né, vai ter valido a pena qualquer foto, qualquer desgaste que possa tirar de contexto. Ah, quem tirou foto se reuniu com tal pessoa significa que apoia todas as decisões de tal pessoa, não significa absolutamente nada disso, né. Nem eu me reunir com o ministro significa que eu endosso as ações do ministro, nem o ministro sentar comigo significa que ele endossa as minhas ações. Porque, para muitos ministros, né, ministros que têm um perfil mais à esquerda, né, é o contrário, é impopular para ele sentar comigo e conversar, tirar uma foto comigo, né, porque para os seus apoiadores, por assim dizer, para os seus admiradores, é quem mafio estar comigo. Então, não interessa com quem eu tenha que falar, né. Eu estou aqui, tenho um mandato eletivo, não escolhi interlocutor, não escolhi os ministros do Supremo, não escolhi as outras pessoas que foram eleitas. Preciso falar com cada uma delas para ser pragmático, para dar resultado na ponta, e é isso que eu vou fazer para trabalhar, para reverter essa resolução do CNJ. Pessoal, mais uma vez na minha jornada aqui para tentar acabar com a resolução do CNJ, que acabou com os seus hospitais psiquiátricos de custódia, dessa vez tive uma audiência com o ministro Cássio Nunes, levando toda a importância para a segurança pública, toda a importância até mesmo para os pacientes que estão internados, de se manter a legislação atual e também de se preservar as prerrogativas do parlamento, sem que o CNJ passe por cima do Código Penal ou do Código de Processo Penal. Então, mais um ministro com quem nós conversamos, tentamos sensibilizar e vamos conversar com todos eles para a gente tentar ter sucesso nessa DPF. Pessoal, mais um dia de luta aqui no Supremo Tribunal Federal, em que a gente está levando a nossa DPF, a DPF 1076. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com o ministro Edson Fachin, que é o relator da DPF, com o ministro André Mendonça, também com o ministro Gilmar Mendes e com a ministra Carmen Lúcia. Levei todas as preocupações em relação a gente poder executar mesmo a resolução do CNJ 487, que é inexecuível. A gente não consegue receber todos aqueles que hoje, os criminosos inimputáveis que estão internados nos hospitais psiquiátricos de custódia, a gente não tem capacidade de atender essas pessoas no SUS. E isso é uma coisa que eu tenho conversado com secretários do estado de São Paulo e de outros estados, com os próprios governadores, que entendem que simplesmente não conseguem executar essa resolução. Não à toa nós temos o apoio do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Associação dos Policiais Civis, da Associação das Manjas Esquizofrênicos, tudo isso eu trouxe para os ministros, trouxe também laudos de algum desses criminosos inimputáveis para mostrar que não há a menor condição deles serem tratados junto com a sociedade nos hospitais do SUS, pela segurança deles próprios e pela segurança da sociedade. Então, trouxe laudos, trouxe os pareceres jurídicos também, mostrando que o CNJ atropelou prerrogativas do Congresso Nacional de debater essas matérias, que o CNJ não poderia, via resolução, mudar o Código de Processo Penal, o Código Penal, todos os argumentos. Enfim, vocês já estão enjoados de ver aí nos meus vídeos que eu tenho me posicionado do Congresso Nacional muito firmemente em relação a essa matéria e que agora eu tenho trazido individualmente para cada um dos ministros. Então, reforçando aqui mais uma vez, nós podemos ter divergências em relação ao posicionamento ou decisões de ministros dadas no passado, mas a gente não pode se negar a sentar e conversar para resolver problemas concretos, como é esse problema da resolução do CNJ, do fim dos hospitais pliquiátricos de custódia. Temos um pedido de eliminar, que vai ser decidido aí nos próximos dias, nos próximos momentos, pelo ministro Edson Fachin, se concede ou se não concede eliminar, mas, de todo modo, o mais importante é o julgamento de mérito. É a gente conseguir convencer a maior parte dos ministros de que, de fato, essa resolução ultrapassou os seus limites legais e que é inexecuível e que a gente não consegue, não é desejável que todos esses criminosos inimputáveis sejam soltos ao longo desse ano e isso é perigoso para eles, isso é perigoso para a sociedade, que o SUS não tem estrutura para recebê-los. Tudo isso a gente tem trazido e feito um trabalho individual aqui, ministro a ministro do Supremo Tribunal Federal, independentemente de quem os indicou, independentemente de ideologia ou de visão jurídica divergente. Precisamos fazer um trabalho concreto, precisamos fazer um trabalho real. A única oportunidade, a única chance que a gente tem para derrubar essa resolução, que é péssima para a sociedade, que é péssima para os internados, é a gente vencer essa DPF no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, ingressamos pelo meu partido político, que é a União Brasil. Então, o partido concordou em a gente ingressar com essa ação. Para quem não sabe, um dos legitimados eu não poderia, como parlamentar ou como cidadão comum, ingressar com uma DPF, eu precisaria de um dos legitimados constitucionalmente, que é um partido político, é um caso daqueles que têm a capacidade de apresentar uma DPF. Enfim, a gente está fazendo um trabalho muito grande aqui de bastidores, de se reunir com as associações. Isso aqui tem sido uma das minhas principais lutas em Brasília, não só no Congresso Nacional, mas também no Supremo Tribunal Federal. Enfim, e eu preciso aí dar atenção, trazer luz, trazer atenção para esse julgamento, que o máximo de pessoas da sociedade conheçam esse julgamento para que a gente finalmente consiga vencer aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou continuar informando vocês, vou continuar atualizando vocês em relação às minhas reuniões. Ainda tem alguns poucos ministros com os quais eu não me reuni, mas nós já nos reunimos com a maioria. Enfim, eu pessoalmente tenho um sentimento de que a gente tem sim a chance real de reverter isso aqui no Supremo Tribunal Federal, porque o pensamento dos ministros do Supremo é diferente do pensamento dos integrantes do Conselho Nacional de Justiça, cuja única ministra que é membro do CNJ e do Supremo Tribunal Federal ao mesmo tempo é a ministra Rosa Weber, com quem ainda tenho que me reunir. É isso, gente. Obrigado, um abraço para todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho